Agora vamos receber mais um personagem masculino aqui neste programa, nome bíblico, nome belo, Isaac. Olha só, Timeshare e soluções financeiras. E aí, Vivi, ele fala que a dor dele é falta de capital para investir e expandir pela Good Share Brasil. Boa noite, Isaac, obrigado pela tua participação. Quer direcionar uma pergunta? Quer especificar aí a dor do teu negócio? Boa noite, Eric. Boa noite, Ventura. Boa noite, Davi. Olá, Vivi, tudo bem? Olá. Muito obrigado aí pela oportunidade. É um prazer fazer parte aí, expor a nossa necessidade aí no mercado. Falando um pouquinho de mim, a gente começou, comecei a empreender aos 17 anos. Comecei com drogaria, sou do Rio de Janeiro, de Araruama lá. E vim para São Paulo, estamos aqui na busca aí no mundo do empreendedorismo e temos muitas dificuldades. Então a gente hoje está atuando no ramo de soluções financeiras, né? Buscando aí crédito sustentável e inovador, fugindo do tradicional, né? Trazendo, atendendo algumas empresas aí no capital de giro. E às vezes até para a gente que atende esse ramo é um pouco difícil, por falta de capital. E se manter no mercado diante de tanto desafio que é começar uma empresa, começar do zero, né? Então a gente está há dois anos aí começando, engatinhando, fazendo aí um portfólio de clientes ainda totalmente através de network. Sempre usando aí o network. O programa está sendo uma aula aí porque a gente acaba aprendendo muito sobre a área digital. Falando muito do Instagram, falando muito dos sites. Então eu sei que a gente ainda precisa vir para esse mundo digital, que é uma porta aí, é uma oportunidade para a gente desenvolver os nossos negócios e crescer. E todas as dicas foram muito válidas. Inclusive a do Fabiano aí respondeu muito as minhas questões. E eu queria pedir uma dica de todos vocês, da Vivi, do Davi. O que a gente pode fazer hoje para crescer, expandir e enfrentar esses desafios que temos hoje no cenário atual. Mas, bom, talvez seja um pouco genérico demais. Muito abrangente a sua pergunta. Ó, a gente estava dando uma olhada no Instagram. O Ventura já estava aqui pontuando que você está vendendo barco também. Então eu não sei se é solução financeira ou é barco essa bagagem. Não, mas não é timesharing. É timesharing. Você vende cotas, então, de barco, de apartamento. Mas o seu foco é esse? É o... Mas ele falou de dar crédito. Vende cotas ou não? É, você estava se dando... Também. Na verdade, a gente traz soluções financeiras. Então hoje o cara que precisa de um barco e que não quer ter tanto custo, a gente consegue trabalhar no timeshare. Hoje a empresa que quer trazer um capital de giro mais barato, a gente consegue otimizar o dinheiro do cliente. Então seja ele num lazer, seja ele num capital financeiro para a empresa, para a expansão, para investimento. Eu acho que o Davi responderia uma... Eu aprendi com o Davi uns negócios muito legais aqui, ó. Ele está escrevendo. Então quando ele está escrevendo, já escreveu? Não. Porque é o seguinte, o Davi certa vez falou o seguinte aqui. Você tem um plano de negócio já construído para ofertar, prontinho para dizer assim, ó, se você botar, sei lá, um milhão na minha mão, eu te retorno X% ao ano? Você já tem isso? Não, não tem. Então, amigão, esse é o plano A. Você primeiro tem que detalhar o seu negócio, porque se você precisa de grana, ninguém vai botar grana se você não mostrar exatamente o seu plano de negócio e quanto que você vai captar desse dinheiro. E o que você vai fazer com esse dinheiro? E como é que vai retornar esse dinheiro? Vamos supor que eu... Eu, Davi, Davi, vou deixar eu chegar perto do Davi, porque o Davi tem... Cheguei agora perto de um milhão. Cadê? Cadê a câmera para botar nós dois? Aqui, ó. Nós temos 10 milhões para investir. Amizade. Só que é o seguinte, se você falar, exatamente, eu não vou botar 10 milhões na sua empresa por causa dos seus olhos verdes, entendeu? Eu vou botar para ganhar dinheiro. Então, se não tiver um plano muito bem definido, e explicando por A mais B, né, de uma maneira acadêmica mesmo, falando, olha, eu vou, eu já tenho essa demanda reprimida, eu tenho clientes precisando de dinheiro, eu tenho clientes que estão querendo fazer o time share, só que me falta grana. Agora, se você vier junto comigo, eu vou te devolver esse dinheiro, ou por mês, ou por ano, eu vou te devolver esse retorno do capital, só que eu preciso ver isso de fato, de verdade, para eu catar esse plano, levar para o meu advogado, levar para o meu financeiro e ver se tem sentido isso daí. Faz sentido, ô Davi? Fala, Eric. Digo mais, digo mais, não é fácil fazer quem assine o cheque, não. Os caras hoje querem entrar junto com o performance. É isso aí. Então, não é fácil. Mas eu acho até que antes disso, tem um outro ponto. Veja que interessante. É como se ele fosse dono de uma academia de ginástica e vendesse, ao invés de planos de academia, vendesse lifestyle. Porque o que você disse, pelo que eu entendi? Que você faz o time sharing de produtos luxuosos, ou de iates, ou de apartamentos, para o cliente capitalizar. Porque o teu core é crédito para esses caras, né? Então, não é que você é uma empresa de time share, como a gente enxerga aqui. Eu entendo que você levanta capital para pessoas que necessitam. Mas o mais interessante de tudo é que quem necessita de capital é você. Então, se você fosse o seu próprio cliente, tem alguma coisa que você pudesse fazer time share? Se eu estivesse atendendo, eu ia falar assim, você tem então algum imóvel de luxo, algum objeto? Ou não. Então, ou você é uma empresa de time share, ou você é uma empresa de crédito. Também, quando você for buscar um investidor, é preciso ter clareza, além de ter o business plan. Então, o que é que você vende? Porque levantar crédito não é só através de time share, é através de diversas outras coisas. Então, eu acho que está muito abrangente também. Eu acho que o grande assunto aqui chama foco, né? É, hoje é dia do foco. Hoje é dia do foco, viu, Isaac? É tipo como você... Que nem se eu olhar no seu Instagram, eu vou falar, o cara faz time share. Ele vai vender cotas de produtos de alto luxo e tal, e tudo mais. Aí você fala, não, isso é uma das coisas. Então, cara, você está se vendendo de uma maneira que... Você está entendendo? Você está ofertando jujube e oferecendo alface. Não, e detalhe, ele está tentando vender um avião ali. Aí, o cara que tem grana para comprar um avião, então, acho que ele vai ver se o Instagram ele vai querer comprar um avião. Não entendi a pergunta, Adel. Agora tem. Agora tem. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, entendi. O cara que é um... Não está muito bem. Entendi. O cliente dele não vai sentir seguro. E saquei. E tem um outro ponto, Davi, interessante. O cliente que tem um iate desse, ou que tem um jato que pode alugar, não necessariamente precisa de dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho uma casa na praia que eu aluguei esse último feriado. Não porque eu precisava de dinheiro, mas porque eu ia estar fora do país. E é a economia circular. Eu falei, eu não preciso deixar essa casa parada, eu vou alugar. Então, o approach também é outro. Quem tem esses barcos, esses iates, ou vai vender o produto, não acho que tem uma grande necessidade de crédito. Então, a solução, ela pode vir de diversas formas. Até porque, na real, ela sabe onde buscar crédito. Ela chegou até aqui buscando crédito. Ela comprou esse barco no crédito. Exato. Ela conhece mil pessoas que vão proporcionar esse crédito pra ela. Aí a pergunta que eu te faço é, por que uma pessoa como essa buscaria o crédito com você? O que é que você tem que ela não consegue encontrar em outro lugar? Ótima pergunta. E aí, Isaac? Isaac, Isaac ficou mudo. Sem palavras. A gente precisa... A minha pergunta. Como a gente pode melhorar pra expandir, pra crescer? Então, a gente precisa voltar... Tá, então deixa eu te fazer duas perguntas pra eu te ajudar, pra você nos ajudar, te ajudar. Pode ser? Sim, claro. Então, a primeira pergunta que eu te faço. Você quer o quê? Eu preciso... Tipo assim, a pergunta minha era... Como a gente supera os obstáculos da dificuldade de se manter no mercado no cenário atual. Mas qual dificuldade? Qual o cenário atual? Qual que é a tua dificuldade? A dificuldade de capital para investir e expandir. Essa é a grande... Você precisa de capital pra expandir e investir. Isso? É. Quanto de capital? Ah, não tenho essa conta agora ainda. De cabeça, não. Mas como é que você quer buscar capital se você não sabe nem quanto você precisa? Sim. A minha pergunta era essa. Como o caminho? Qual que eu... O que eu preciso fazer? Eu vou te dar o caminho. Primeiro passo é sentar e passar pelo menos dois dias na frente do computador criando um business plan. É isso aí. Boa. Um plano de negócios. Cara, eu vou estar faturando o X daqui a dois meses. Eu pretendo estar faturando o Y daqui a seis meses. Faz um plano mesmo, um Excel, um ADRE. É, joga pra 18 meses, faz uma projeção de fluxo de caixa pra frente. Boa. Porque quando você vai pegar o investimento, você vai pegar o investimento e esse investidor ele vai assumir um passivo. Ou seja, quando você vai crescer o teu negócio, você vai gerar um passivo. Vai contratar gente, vai investir em marketing, vai investir em um monte de coisa. O investidor ele entra pra suprir esse passivo, pra sustentar a empresa, até que chegue num ponto que você consiga continuar andando com as suas próprias pernas e você pague de volta esse investidor. Sim. Ou esse investidor se torna teu sócio e ele vende essa participação do teu negócio e um momento pra frente faz uma ação secundária e liquida essa grana. Ótimo. Essa dica é interessante. E posso dar uma outra dica? Claro. Pra você... Depois de fazer tudo isso que o Davi falou, que é o passo zero, né? Não é nenhum, é o zero. O que eu faria, tá? É como se você fosse uma empresa de construção de sites que não tivesse o site. Então, se você é uma empresa que vai dar crédito, mas precisa do crédito, parece um mentor de vendas que não consegue vender a própria mentoria. Então, eu focaria no timesharing, justamente pra levantar o dinheiro pra que você consiga estender o negócio de crédito pro próximo. E o próprio branding. Porque é muito esquisito você precisar de crédito pra dar o crédito. Então, eu focaria em um business do timeshare. Levanta dinheiro aqui e aí você tem dinheiro pro teu ecossistema. Você tem toda razão. O melhor dinheiro que existe não é o dinheiro do investidor e nem do banco. O melhor dinheiro que existe é o dinheiro do teu cliente. Total. Então, o que você pode fazer é ter um pouco mais de paciência pra ir crescendo bem pontualmente, até que você consiga ter capital pra ir reinvestindo aos poucos no teu negócio. Chegar num ponto desse processo que você falou, caraca, eu encontrei o modelo, tá muito claro, eu tô vendo aqui pra frente. Aí sim, você pode levantar a mão e ir pro mercado, capta essa grana pra alavancar essa jornada. E não pra sustentar a barra. Izate, obrigado, tá meu véio? Obrigado eu, obrigado pelas dicas. Muito obrigado, é uma honra participar.